Começa agora o programa de Flávio Dino, o governador que tirou São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Nos últimos quatro anos, quem no Maranhão morou, sabe que o Maranhão mudou. Onde tinha uma espécie de monarquia, agora tem democracia. Onde tinha promessa e obra inacabada, tem hospital e tem estrada. Onde a violência era notícia nacional, agora tem a maior tropa policial. Onde tinha escola que dava pena, tem escola digna e tem Iema. Onde tinha festa com lagosta e caviar, tinha casa de apoio Ninar. O Maranhão mudou e já escolheu seu destino, seguir em frente com Flávio Dino. Nós melhoramos o IDEB, diminuímos o analfabetismo, nós conseguimos tirar São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Diminuímos os assaltos a banco e todo o estado, porque nós temos servidores públicos valorizados. Tinha um represamento de promoções e tinha muito favorecimento. Tem um colega meu que estava conversando comigo e disse, ouviu, eu passei 18 anos de soldado para eu poder ser cabo. Hoje não, ele recebeu duas de cabo, sargento. Aí ele falou, agora eu estou mais animado. E aí a gente mudou, introduziu critérios dentro da polícia e aí eu fiz quase 9 mil promoções. Dez motivos para seguir em frente, com a mudança e com segurança. O Maranhão é o segundo estado que mais aumentou o investimento em segurança no Brasil. Contratamos 3 mil e 500 policiais. Mais de mil viaturas foram entregues. Com ações firmes e inteligência, 14 mil armas irregulares foram apreendidas. E São Luís saiu da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Aí os policiais aí, ele botou, foi muito aí, pretende botar mais ainda, né? Poder ir para a escola com segurança e voltar tranquilo. E sair de casa e dizer para minha mãe, mãe, eu volto. Também tem novas delegacias, Instituto de Genética Forense e 4 novos colégios militares. A apreensão de drogas aumentou e os arrombamentos e explosões em agências bancárias diminuíram. Em Pedrinhas, não teve mais rebeliões. O sistema prisional foi transformado com novos presídios e oficinas de trabalho. E ele não teve medo de pegar o Maranhão assim. Ele fez isso, ele teve coragem. O Centro Tático Aéreo, que só tinha em São Luís, chegou em Presidente Dutra e Imperatriz. E com ações de prevenção no trânsito, tivemos menos acidentes e milhares de vidas estão sendo salvas todos os anos. Em relação à segurança, você teve um excelente trabalho, ampliou os novos concursos, os novos projetos para as pessoas que estavam aí precisando de emprego, precisando de um apoio, precisando de uma segurança. E eu estou contigo. Com muito trabalho, o caos que o nosso Estado vivia na segurança há quatro anos ficou para trás. Apesar da crise do governo Temer, do MDB, conseguimos quase dobrar o número de policiais. Já temos a maior tropa da nossa história e vamos contratar ainda mais policiais nos próximos quatro anos. O trabalho continua. Propostas de Flávio para a segurança. Contratar mais policiais. O monitoramento de vídeo vai chegar em outras cidades. E a Casa da Mulher Maranhense vai dar proteção e defender os direitos da mulher. E mais, chegaremos a 100 IEMAS e 150 escolas de tempo integral. Eu sempre digo que a violência se combate com as duas mãos. A mão firme da segurança e a mão amiga da educação. É dando oportunidade para os jovens que a gente reduz as desigualdades e melhora a vida de todos. Essa é a mudança que estamos fazendo no Maranhão e que está fazendo no nosso Estado um exemplo para o Brasil. É para continuar esse trabalho que peço o seu voto. No Meia 5. Vem com a gente! Deixa o homem trabalhar!